Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor desse programa. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022, está acabando o ano, gente. Estamos aqui batendo um papão, estamos aqui justamente nos atualizando a respeito de todas as principais informações para você ficar por dentro de tudo o que ocorre no universo dos games. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, recomendação da minha querida amiga, professora da FATEC, a Erika Caramelo, que é aluna dela justamente lá na FATEC. Vou pedir algumas coisas para vocês, mandem perguntas, daqui a pouco eu vou espalhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, e eu peço para vocês também ajudem no nosso crowdfunding. A gente tem aqui o Padrim, lá, Drops de Jogos, a partir de valores pequenininhos, menos de R$10 por mês. Você ajuda o site e também participa mais ativamente das nossas coberturas, também conversa com a gente. Alguns estúdios indies são apoiadores deste canal, tanto da Rádio Geek no Facebook, quanto do Drops de Jogos lá no YouTube. E eu quero chamar ela, ela fez uma mini biografia que eu achei super bacana, e eu vou ler aqui para vocês antes dela entrar. Mayara de Oliveira Moura, mais conhecida na internet como Mayara Land, joga de tudo em pouco, e ela foca principalmente em jogos indies e brasileiros. Ela é mulher, negra, periférica e LGBTQIA+, trazendo representatividade para o setor, além de proporcionar um espaço seguro para todos. Eu vou deixar aqui as redes dela abertas para você conhecer um pouquinho mais. Ela tem um canal na Twitch, ela tem um canal no Medium, passou hoje 200 inscritos na Twitch, o que é sempre bacana a gente passar esses pontos. Eu vou colocar aqui na tela o canal dela para vocês conhecerem, e vou convidar ela para a gente bater um papo aqui. Esse aqui é o canal da Mayara, eu vou colocar daqui a pouquinho as redes dela também para você acompanhar. Ela gosta de jogos de simulação, estádio Valley, Coral Island e Badland. E eu vou chamar ela aqui para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, Mayara, tudo bem? Como é que você está? Boa noite. Obrigada, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Mayara, deixa eu te perguntar, você faz curso de design na FATEC, né? Isso, design de mídias digitais. Muito bacana. Por que você se interessou por design de mídias digitais? E por que você se interessou também, que é uma área não necessariamente junta, que é a produção de conteúdo para games? Por que você sentiu uma necessidade de criar um canal na Twitch, de postar com frequência e de jogar com a galera, com essa ideia que você falou agora há pouco, de ser um espaço seguro para as pessoas debaterem um pouco a questão das minorias também? Certo. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a você e a professora Erika que me proporcionaram essa oportunidade, né? Eu sempre gostei da área de informática, redes sociais, design, essas coisas, né? Apesar de nunca ter me aprofundado muito no estudo disso, é uma área que sempre me interessou. E o curso da FATEC, ele abrange justamente tudo isso, né? Ele abrange um pouco de design, ele abrange um pouco de programação, ele abrange um pouco de marketing digital, esse tipo de coisa, mas relacionado à internet, né? E, assim, pessoas da minha idade, né? Eu tenho mais ou menos uns 27... Eu tenho mais ou menos, não, eu tenho uns 27 anos. E pessoas da minha idade cresceram já tendo acesso às redes sociais, começando lá no Orkut e tudo mais. E é uma coisa que eu gosto e me identifico bastante. Então, é uma faculdade pública, né? Perto de casa, e eu não perdi essa oportunidade, né? Tô lá estudando. Demorei um pouquinho, mas tô lá estudando. E tô gostando bastante do curso, apesar das dificuldades que faculdade sempre tem, né? Mas eu consegui concluir o primeiro semestre agora com tudo certinho. Então, tô bastante feliz por isso. E sobre a questão das lives, eu sempre gostei de jogar. Claro que antigamente eu jogava mais no celular, porque eu não tinha acesso ao computador, né? Mas daí, quando eu tive acesso ao computador, eu comecei a jogar. E daí veio a pandemia, né? Em 2019, 2020, veio a pandemia. Eu fiquei muito mal da depressão nessa época, né? Porque acho que o isolamento social acabou mexendo com a cabeça de todo mundo. E daí, duas formas que eu encontrei de sair disso foi jogar e vendo lives. Eu assisti a muitas lives e eu acho muito legal. Diferente dos vídeos no YouTube, os vídeos no YouTube é uma coisa pré-gravada que você só assiste, né? E nas lives, não. Você tá lá, você consegue interagir com o streamer e tal. E isso é muito legal. Então, durante o período, essa foi toda a interação que eu tinha com as pessoas, sabe? Através das lives. Porque você não podia sair de casa. E eu moro sozinha, né? Então, daí eu ficava mais isolada também por causa disso. E daí eu pensei, poxa, pode falar. Não, eu ia perguntar uma coisa pra você. Eu tenho essa cor de pele branca, mas o meu pai é negro e a minha mãe é branca. Eu sou mestiço. E, de uma certa forma, também eu me identifico bastante quando você fala da representatividade preta no cenário. Porque é uma coisa que a gente não se vê, né? Pelo menos eu não vejo a cultura afro nos jogos. A gente vê uma coisa muito branca, muito americana, muito internacional. Felizmente estão surgindo jogos brasileiros com uma representatividade muito bacana. Eu cito sempre o Dandara, que é de um grupo de desenvolvedores de Minas Gerais. A gente vê alguns temas mais brasileiros nos jogos atuais. Você, como fã de Steadway Valley, como é que você faz pra se ver um pouco nos jogos? Ou pra colocar um pouco de você nas transmissões que você faz? Então, eu gosto de pensar que o meu canal é um local, assim, acolhedor, né? Na Twitch mesmo, a gente não vê tantas pessoas negras. Principalmente se forem mulheres e pessoas LGBT, né? Então, eu acho legal. Eu sigo alguns canais que são nessa temática, sim. E eu tento passar isso como uma bandeira que eu sigo, né? Até tem uma comunidade, né? A Wakanda Streamers, que eles focam justamente nesse tipo de público. E dá divulgação pra pessoas negras, pra pessoas LGBT e tudo mais. Principalmente mulheres que, querendo ou não, a gente pensa que hoje em dia já diminuiu essa diferença, mas na prática não é tanto assim, né? Então, eu quero tanto fazer a diferença nesse quesito, né? E tentar também trazer jogos. Por isso que eu falo da questão dos jogos brasileiros. Igual você falou também do Dandara. Eu tenho esse jogo e é um jogo que eu pretendo trazer em live também. Porque é um jogo brasileiro e é muito bom, né? Todo mundo que jogou fala muito bem dele. Então, a gente... Às vezes a gente dá muito enfoco pro que é de fora, né? Pros jogos de grandes empresas, tal. Jogos que são caros e muita gente nem tem dinheiro pra comprar. Inacessíveis. É, exatamente. Então, eu quero trazer um pouco desses jogos. Lá na Fatech também tem o curso de jogos digitais. E lá, obviamente, eles fazem jogos. Eu pretendo falar com as pessoas de lá e tentar trazer os jogos de lá pra live também. Porque isso vai dar... Faz parte do que eu quero trazer pra Twitch, sabe? Trazer pessoas... Jogos brasileiros, pessoas brasileiras, streamers, mulheres, homens também, negros e LGBT e tudo mais. Eu ainda tô bem no comecinho, né? Então, ainda não consegui focar tanto nessa questão nas lives ainda. Mas é algo que eu vou sim trazer aos pouquinhos pra dar esse foco maior mesmo. No Medium, você faz alguns resumos dos jogos. São quase resenhas, assim. E a gente sabe que produção de conteúdo é uma coisa meio... Cada hora você a gente produz de um jeito. Você pretende alguma coisa meio mais jornalística, crítica a respeito dos jogos? Ou você quer focar mesmo nessa coisa de viver um pouco da experiência do jogo? Então, essa conta que eu fiz no Medium é justamente pra matéria da professora Erika, né? Que é de portfólio. Ah, entendi. Então, eu fiz lá a minha descrição e eu fiz duas resenhas críticas, né? De dois jogos que eu joguei um pouco e gosto. Como eu gosto muito de escrever, eu pretendo sim trazer mais jogos. Principalmente jogos brasileiros e índios e tudo mais, né? Esse tipo de jogo que é o jogo que eu quero, principalmente, divulgar. E daí, eu não entendo, assim, tanto de escrita, de jornal, né? Mas, assim, eu tenho um amigo que, inclusive, me apoia bastante, o Olavo. E ele entende um pouco mais de escrever e eu vou pedir ajuda dele pra fazer essas coisas. Porque eu gosto muito de escrever, mas eu não entendo tanto, assim, da questão técnica, né? Mas, eu acho legal trazer essa parte da escrita dos jogos também, como uma forma de divulgação também deles, né? Uhum, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu ia te perguntar, que é bastante interessante. Aliás, o Olavo tá aqui, ó. Aê, Mayara Land, mandou um coraçãozinho pra você. Muita gente já nos acompanhando. A Olímpia Paz, Teodoro, mandou. Mayara Land, uhul! Mandem pergunta, gente. É bastante importante que vocês participem. O meu sócio perguntou aqui no perfil do Drops. É difícil ser produtora de conteúdo periférica no Brasil em que computador top de linha custa 10 mil reais? Os jogos custam 350 no lançamento. É conviver diariamente, frequentemente, com a exclusão, né, Mayara? Sim, é complicado. Por exemplo, tem vários jogos que eu não tenho acesso, né? Porque, por exemplo, eu não estou trabalhando no momento, né? Então, eu consegui comprar alguns jogos quando eu tava trabalhando. Agora, eu até ganhei alguns jogos de alguns amigos e tudo mais. E também tem um site, né? O Daredrop, que eles disponibilizam algumas chaves pros criadores de conteúdo. Então, por exemplo, o jogo que eu tava jogando hoje, o Potion Craft, eu peguei lá. E, então, assim, é legal essas empresas que apoiam os streamers, principalmente os pequenos, igual eu, né? Que comecei recentemente. Mas, por exemplo, um jogo que eu queria muito jogar. Que daí é a questão que eu já falei, né? São dos jogos lá de fora, jogos caros. Que é o The Last of Us, que vai lançar, acho que ano que vem, né? Não sei. Em janeiro, se eu não me engano. Ele vai ser o quê? Uns 300 reais, né? Por exemplo, esses tipos de jogos eu já não vou ter acesso. Aí, o foco mesmo vai ser nas empresas que apoiam os streamers pequenos, né? Tem empresas que têm os jogos mais caros, mas que, de alguma forma, dão pros streamers experimentar. E focar nas empresas pequenas mesmo, nos jogos pequenos, mais baratos, indies, que é o que eu consigo comprar. Ou acessar de alguma outra forma, né? Que, às vezes, tem parcerias e tudo mais. E daí tem esse pensilho mesmo. Ou acessar de alguma outra forma. E a faculdade te ajuda um pouco a você ter um norte nessa produção de conteúdo? Então, por enquanto, eu tenho feito, assim, mais a questão de lives, né? Mas eu pretendo trazer vídeos pro YouTube, trazer posts pra redes sociais, tipo, pro TikTok, fazer uns vídeos engraçados, essas coisas que levem as pessoas a conhecer mais o meu trabalho da Twitch, só que em outras redes, né? Porque, querendo ou não, cada um utiliza uma rede diferente, né? Tem gente que usa mais o TikTok, tem gente que usa mais o Twitter. Então, no curso, a gente aprende bastante sobre essa questão do marketing, né? Marketing digital mesmo. Então, é algo que vai me ajudar bastante nisso também, ao longo do curso. Eu vou aprendendo coisas que vão me ajudar. Uma coisa que me salta aos olhos é... As mulheres reclamam muito da questão, e reclamam com toda a razão, da questão da representatividade nos jogos, e um pouco dessa questão de apoio. Pelo Wakanda Streamers, você sente que você é apoiada? Você sente que existe uma cooperação entre os produtores de conteúdo? Ou ainda falta muita inclusão pra você sentir uma identificação maior na produção de conteúdo? Então, eu ainda não faço parte da Wakanda Streamers, né? Você quer entrar aqui? Eu quero entrar. Mas, assim, eu pude ver que tem muita gente lá. Por exemplo, tem uma streamer que é mais conhecida, que é a Legolas. Eu não lembro se pronuncia assim o nome dela. Mas ela é da Wakanda Streamers. Então, você vê muito o apoio que ela tem de lá, além de outros streamers também. Até streamers que são mulheres trans, né? Que, querendo ou não, ainda existe um preconceito também quanto a isso. Enorme. Então, eu vejo realmente que eles têm esse apoio lá, sabe? E é por isso que eu gostaria de fazer parte deles. Porque eu sinto que realmente se encaixa, assim, com o que eu quero trazer pra Twitch, sabe? Pra criação de conteúdo em geral que eu pretendo fazer no futuro. E você... Vou pegar a Stadio Valley como exemplo. Você falou que gosta de jogos de simulação. Em Stadio Valley, o que te chama a atenção do jogo? Você chegou a jogar outros jogos de simulação, tipo The Sims. Outros jogos que é um jogo que tem um sucesso muito grande no público feminino. Que é uma coisa que sempre foi muito negligenciada pela indústria. Você sente isso jogando em Stadio Valley? Você se identifica com a história do criador? O que você acha a respeito do jogo? Então, em Stadio Valley foi um jogo que ele foi desenvolvido por uma única pessoa, né? Depois, ele está tendo ajuda atualmente de uma empresa, porque ele teve que fazer a atualização 1.5, que foi a maior de todas, né? Ele teve que fazer o port para outras plataformas, inclusive a atualização para o mobile deve sair esse ano, deve sair esse mês, né? Que já está há um tempo que lançou para o computador e para o celular ainda não. Mas, assim, é uma empresa indie, claro, que com o jogo ele cresceu bastante, né? E teve muita visibilidade. Mas, assim, foi um jogo incrível, feito por uma pessoa só. Um jogo que me faz, assim, sentir muito bem, sabe? Tipo, quando eu estava com depressão, foi um jogo que me ajudou também. Era um dos jogos que eu jogava. Na época, eu jogava no celular, porque eu ainda não tinha computador. E é um jogo que você faz, assim, se sentir muito bem jogando, sabe? O jogo tem uma história, tem uma construção da história dos personagens, sabe? Tipo, do Shane, quem conhece o jogo vai entender. Que fala sobre a depressão também e como é lidar com isso e como ter outras pessoas com você vão te ajudar, sabe? Então, é um jogo no qual eu me identifiquei em muitos aspectos. Mas, muita gente que faz lives também joga ele ou já jogou. Muita gente chega também lá no canal, através das lives do Stardew Valley, porque é um jogo realmente muito bom. O The Sims 4 também já joguei. É bem legal. É legal de fazer uns desafios nele, né? Pra dar uma diferenciada. O jogo que eu estava jogando também recentemente, só que ele já é de uma empresa maior, né? Mas é o Coral Island, que é mais ou menos no mesmo estilo do Stardew Valley de simulação de fazenda. Então, eu gosto bastante de jogos assim e eu acho que até homens também acabam jogando bastante, né? Apesar de mais mulheres jogarem, mas é um jogo, assim, que faz todo mundo se sentir muito bem jogando. Você é LGBTQIAP+, você está dentro dessa minoria. Como é que você aborda essa questão da exclusão por sexualidade com o seu público? Como é que você debate essas questões? Muita gente, às vezes, que está no armário, que enfrenta preconceito dos pais, dos parentes. Você chega a conversar um pouco sobre isso. E você falou também que você passou por depressão. Como é que foi um pouco isso? Se você puder contar. Então, assim, eu me considero pansexual, né? Que quer dizer que eu não me importo pelo seu sexo. Se você é homem, se é mulher, se é trans. Enfim, você é uma pessoa, eu gosto de você. Acabou, não tem isso, sabe? É a questão de... Eu me defino como mulher. Então, assim, nesse quesito, eu acabo até não entendendo muito sobre isso. Mas eu sou o tipo de pessoa que não tem preconceito, sabe? Esse é um assunto que eu não cheguei a abordar ainda no meu canal. Até porque eu ainda me considero um pouco leiga no assunto. Eu confesso que eu não entendo, assim, tanta coisa sobre isso. Mas eu até estou estudando um pouco a respeito. Porque acho que ninguém deve ser discriminado pela sua sexualidade, pelas suas opções, sabe? Eu acho que você é um ser humano. E todo ser humano deve ser bem recebido e bem tratado em qualquer lugar. Então, eu conheço até alguns streamers que são gays ou lésbicas, ou bissexuais, ou trans. E, tipo assim, eu trato todo mundo igual nas lives que eu participo, ou em quem vem nas minhas lives. Eu sempre deixo claro que é um espaço seguro. Então, assim, preconceito não é tolerado, sabe? Graças a Deus, graças a Deus até hoje nunca aconteceu nenhum tipo de ataque. Mas se um dia acontecer, é... Assim, eu vou... Se a pessoa for intolerante, assim, tipo, não tem espaço no meu canal, sabe? Porque a gente é ser humano e é isso que importa, sabe? E todo o resto não faz diferença, assim. Sim. É, e é uma coisa, né? Não sofri ainda ataque, mas esperando, na verdade. Porque, infelizmente, a sociedade é essa jossa que a gente vive, né? As pessoas, elas pegam a gente na maior bacharia. A Olimpia Paz, Teodoro mandou aqui, como alguém que estuda com a Maiara, ela é bem aberta pra esses papos do Vale. Do Vale é maravilhoso aí, todo mundo quer do Vale. Até eu que não sou do Vale, eu sei que vocês são do Vale. Mas, é... O que eu ia te perguntar era o seguinte, pra você foi difícil se assumir como PAN? Como é que foi um pouco isso? Se você puder falar, claro. Então, assim, na verdade, eu nunca tive preconceito. Assim, mas, por exemplo, tem gente que é mais resistente com isso, né? Por exemplo, querendo ou não, ainda tem gente que tem muito preconceito com gays ou lésbicas, né? Pessoas que ficam com pessoas do mesmo sexo. Eu nunca tive esse preconceito. Apesar de eu nunca ter ficado com uma mulher, eu sempre falo assim. É só porque não houve interesse. Porque se um dia acontecer, sabe? Eu não me importo com o seu sexo, com nada. É você gostar da pessoa, sabe? Só que, assim, tem pessoas que ainda não sabem que eu sou assim, né? Mas, eventualmente, vão ficar sabendo. Na internet, eu já falo sobre isso. Na faculdade também. Geralmente, em locais de trabalho. Mas tem alguns familiares, por exemplo, que não sabem ainda. Talvez vão se chocar quando souber ou não. Mas, assim... Talvez assistindo essa live. Desculpa aí. Mas, assim, meio que eu não me importo muito, sabe? Porque não é errado você gostar de alguém do mesmo sexo que você, cara. Não tem nenhum problema isso, sabe? Então, assim, quem tem... Eu até entendo o fato de algumas pessoas estranharem, sabe? Porque, querendo ou não, tipo... O mundo foi educado de uma forma onde isso é estranho. Não deveria ser assim, mas é assim. O problema é quem é intolerante, sabe? Porque você pode muito bem estranhar e não entender, mas você não... Não é seu direito julgar aquela pessoa só porque ela é diferente de você, né? Então, eu acho que, assim... Cada um tem que seguir seu coração, né? Se é o que você gosta, não tem nada de errado nisso. Sim. Não, e o problema é o que você falou. Não é nem tanto as nossas preferências, mas a questão é o preconceito mesmo. É a maldade, né? Que está no olhar das pessoas. Eu costumo dizer que eu não sou do Vale, mas eu entendo completamente porque não faz sentido... Não tem lógica isso. E é uma imposição mesmo que a sociedade colocou. Érica Caramelo está aqui no chat. Olha a professora aqui, ó. Oi, professora. Está aqui acompanhando a gente. Todo mundo conosco aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa. Não vou te fazer uma pergunta profissional. Vou te perguntar do que você gosta de jogar, do que você acompanha. Teve algum jogo que mudou sua vida, mudou sua percepção, além do que você vai no stream? Alguma coisa que você jogou num ambiente mais particular que ajudou a definir o seu gosto para games? Algum jogo que te fez pensar muito? Tem alguma coisa que você funcionou no universo dos games que mexeu com você? Então, teve um jogo... O jogo, assim, que mudou minha vida, entre aspas, foi meio que o Stardew Valley, né? Mesmo. Porque, igual eu falei, eu estava na depressão e ele me ajudou bastante a lidar com isso. Tinha um motivo para a depressão ou você desenvolveu esse quadro por várias coisas? Se você quiser contar, claro. Então, eu meio que já tinha depressão, chama de estimia, na verdade, que é uma depressão que ela é mais leve, assim, entre aspas, né? Que é a depressão que a gente conhece. Porém, ela se arrasta por um longo período de tempo. Então, eu já tinha... Eu não sabia, mas eu já tinha estimia já tem alguns anos. E daí, na pandemia, ela se agravou por conta do isolamento social, né? Eu ficava em casa, sozinha, sem ver ninguém, sem ver a luz do sol, sem nada. Porque você mora sozinha, né? É. Na época, eu morava com o meu ex-noivo. Mas, mesmo assim, a gente... Tipo, ele trabalhava. O emprego dele não tinha... Não tinha como ser feito online, né? Então, eu ficava o dia inteiro em casa, sozinha. E daí, meio que agravou o quadro e eu passei da estimia para uma depressão real mesmo, de ficar na cama e tudo mais. Então, Stardew Valley foi uma das coisas que me ajudou. E as lives também foram uma das coisas que me ajudaram, né? Porque, de tanto ver lives e ver que aquilo era legal, eu pensei, por que eu não posso fazer live também de jogos e conversar com as pessoas enquanto eu jogo? E daí, foi meio que assim que começou as lives, né? Então, Stardew Valley foi um desses jogos. Um jogo que eu achei bem legal em questão de representatividade foi o Tell Me Why. Porque nele tem... Ele trata um pouco dessa questão de uma mulher trans, né? Na verdade, é o contrário, né? É um homem que vira mulher. E eu nunca tinha visto num jogo que abordasse essa temática, sabe? Então, eu achei, assim, sensacional. Eu gostei bastante da história dele. Ele foi um jogo que a Sting deu de graça, né? Então, bastante gente teve acesso a esse jogo. É até um jogo que eu quero um dia trazer em live, né? Eu joguei ele na época que eu não fazia live. E eu até pretendo trazer ele em live porque eu achei o assunto abordado não é todo jogo que traz esse tipo de assunto, né? Então, eu achei bastante interessante. Muito bom. Interessante você trazer essa coisa, né? Não tem realmente um jogo que trata da... Ou tem aquela apropriação muito ruim da galera trans e dos LGBTQIA+. que você bota um personagem que é essa representação. No caso do Tell Me Why, ele conta organicamente uma história a respeito de uma pessoa que enfrenta esse dilema. Então, é um roteiro que organicamente ele aborda aquele tema. É muito interessante quando a gente tem um jogo que segue... E são raríssimos jogos que, de fato, porque tá naquele formato sempre. Tem que ser um jogo de ação. Tem que ser um jogo violento. Tem que ter arma, tem que ter upgrade. E não varia muito a respeito disso. O que é muito interessante. Filmes, livros, tem coisas que te inspiram nessa questão mais cultural? Tem algum livro que te marcou? Algum livro que você traz, às vezes, pra sua vida ou pra sua vida profissional? Olha, eu li bastante, assim, na adolescência. Eu confesso que atualmente eu tô com a leitura, assim, em falta. Então, acaba que no momento, assim, eu não vou ter nenhum livro pra divulgar. Pra divulgar, não. Pra recomendar. Mas essa semana eu até vou viajar, né? Vou viajar pra Minas. Vou ficar lá no mato por um tempo. Aí eu quero voltar ao hábito da leitura também. Porque é algo muito importante. E ajuda também na escrita, né? Que é uma coisa que eu quero praticar também. E de filme... É o pior que eu também não assisto muito filme, não. Então... Mas não precisa ser um filme recente, tá? Eu tô falando pra você pensar alguma coisa na sua vida, entendeu? Pode ser um negócio que você tenha assistido... Sei lá, você tinha 15 anos. Você era novinha. Alguma coisa que marcou você. Que eu queria entender um pouco das suas referências culturais, entendeu? Entendi. Olha... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Eu consigo... Eu acho que tem mais séries que eu gosto do que... Boas séries. Vamos lá. Vamos nessa. Deixa eu tentar lembrar alguma aqui que me marcou bastante. Eu gosto... Eu gosto bastante de comédia, né? Uma série que eu voltei até a resistir esses tempos atrás é a Brooklyn Nine-Nine. Que é uma série muito boa. E um dos pontos dessa série também é justamente a questão da representatividade, né? Então... Um dos personagens principais ele é negro e gay. Aí tem duas mulheres latinas que lá nos Estados Unidos é... Tem um certo preconceito também. Sim. Então... É uma série que... Que eu gosto bastante. É bem divertida, né? É tipo besterol, mas... Eu me divirto bastante. E... E traz essa questão da representatividade também. Quem não conhece a série ela tá na Netflix e é muito boa. É... É bacana acompanhar principalmente por esses temas. Uma coisa que eu ia te perguntar é... Indo pra uma questão mais ampla. O que você acha dos jogos que são produzidos no Brasil? O que você acha de... Da sua faculdade ter um curso é... Focado pra jogos digitais? É... Você acha legal que há desenvolvedores que fazem jogos tão interessantes quanto o próprio Estado de Vale que foi desenvolvido por um cara só? Sim. Eu acho bem interessante porque querendo ou não o Brasil ele é um mercado bem grande no mundo dos games, né? Só que muita gente nem sequer sabe disso porque só consome os jogos lá de fora. E... Eu mesma também até pouco tempo atrás eu não não tava tão por dentro disso. Mas eu vi por exemplo que lá na faculdade tem... Os alunos até desenvolvem alguns jogos completos e lançam e tudo mais. Não sei necessariamente se eles lançam oficialmente mas lançam um projeto que algumas pessoas podem jogar pra eles testarem se o jogo deu certo ou não. Isso vale nota de trabalho e tudo mais pro curso de jogos, né? Então, eu acho assim sensacional porque a gente tem que valorizar as coisas aqui do Brasil, né? A gente... Muitas vezes a gente só pensa em consumir o que é lá de fora sendo que aqui no Brasil tem muita coisa boa. E daí eu até pretendo futuramente se isso for possível trazer alguns desses jogos pro meu canal também porque a gente tem que valorizar o que é daqui, sabe? E por menor que seja já vai dar um pouco mais de visibilidade pros jogos e a chance disso crescer e dar certo é muito melhor, né? Sim. Totalmente. Olavo Júnior tá perguntando aqui pra você no chat Por que você acha que o público brasileiro prefere o estrangeiro? Jogos internacionais? Então, o brasileiro não é muito patriota, assim. Patriota de verdade, né? É. Então, por mais que o Brasil tenha muitas coisas boas a gente sempre prefere o que é lá de fora e eu me incluo nisso porque eu já fui uma dessas pessoas que preferia lá fora do que aqui o Brasil. Só que no Brasil tem muita coisa boa e apesar dos defeitos que o Brasil tem que a gente sabe é um país que tem muito a oferecer e a gente tem que tem que levar isso em consideração, sabe? A gente tem que valorizar o que é nosso também e não valorizar só o que é de fora. Não que a gente não possa jogar os jogos de fora claro que a gente pode principalmente quem tem condição de comprar, né? Os que são mais caros mas a gente tem que valorizar o que é daqui também. Aí tipo eu acho que é meio cultural essa questão de preferir o que é de fora eu mesmo já cresci meio que com essa preferência provavelmente por uma questão cultural mesmo mas eu acho que é algo que que a gente como tudo na vida a gente consegue trabalhar, né? Então eu tô trabalhando isso em mim mesma, né? e na medida do possível quero ajudar também compartilhando jogos brasileiros e entre outras coisas brasileiras que a gente precisa valorizar mais. A Olivia Paz mandou aqui, ó você considera trazer jogos indies realmente desconhecidos de temas mais diversos como as visual novels da plataforma ETIO? Sim assim eu vou focar os jogos que eu realmente vou jogar vão ser mais os que eu realmente gostar, né? Mas assim eu pretendo sim experimentar de tudo um pouco tanto pra eu conhecer quanto pra mostrar pras pessoas que me acompanham, né? Porque assim mesmo que eu não goste mas vai que uma pessoa que tá me assistindo gosta e começa a jogar entendeu? Então assim eu não vou fazer por exemplo uma série de um jogo que eu experimentei e não gostei mas sim eu vou trazer o jogo pra lá porque por mais que eu não goste outra pessoa pode gostar e vai conhecer e vai dar mais visibilidade e vai ajudar todo mundo Exatamente Uma coisa que eu ia te perguntar também a gente falou bastante ah, sobre você produz conteúdo pra Twitch na pandemia a Twitch cortou aquela o incentivo pros creators nas subs, né? A galera tá recebendo menos agora pelas subs você considera produzir pra YouTube pra Facebook e outras plataformas ou você se encontrou mais na Twitch? Então eu pretendo sim é mas assim no TikTok no caso né? eu vou eu vou estudar na verdade o que que é melhor trazer pra cada plataforma né? Porque por exemplo o YouTube o YouTube ele é bom geralmente pra pessoas que já tem bastante visibilidade né? Então assim eu não sei se eu postar alguma coisa lá sendo pequena se eu vou ter algum resultado mas assim tudo é uma questão de teste né? Então por exemplo algum jogo que eu estiver gostando bastante e eu quiser trazer uma série eu posso gravar a live e postar lá no Facebook no YouTube por exemplo aí no TikTok eu posso sei lá fazer algum vídeo engraçado sobre algum jogo ou trazer algum clipe da Twitch que alguém clipou e foi um momento engraçado e postar lá no TikTok e daí fazendo assim em cada rede social alguma coisa que tem a ver com o conteúdo que eu quero passar mas que seja o que aquela rede social mais promove né? Pra tentar assim ter um pouco da Mayara Land em todo lugar e trazer mais gente pra Twitch também que por enquanto é o meu canal principal Por que Mayara Land? Então eu não sou muito criativa né? Aí aí eu peguei meu nome Mayara Land tipo o mundo da Mayara sabe? Alguma coisa assim nesse sentido é um a ideia sempre foi ter um local onde eu fosse trazer coisas que eu gosto né? E ser acolhedor pra todo mundo entendeu? Aí é mais ou menos essa a ideia É um universo acolhedor pra galera que pode te acompanhar e curtir o seu trabalho Muito bom a galera fez perguntas aqui sua professora tá assistindo também teve alguma coisa Mayara que eu não te perguntei que você queria acrescentar nessa entrevista? Vixe acho que não Eu fico um pouco nervosa gente desculpa que eu sou É a sua primeira entrevista né? É nossa e eu sou tímida né? Pode não parecer mas eu sou tímida então desculpa qualquer coisa mas eu tô muito feliz com a oportunidade Como é que você se imagina daqui a cinco anos? O que você pretende fazer com a sua formação com os teus canais? Você trabalharia pra uma empresa? você quer transformar o seu canal num canal de milhões? O que você imagina a Mayara Lende em cinco anos? Então eu pretendo uma coisa que eu vou fazer bastante é focar nos estudos né? Porque esse é um curso que realmente gosto e acho que ele pode me agregar bastante aí a ideia é trabalhar na área da minha formação e ter as lives como um segundo emprego sabe? porque porque assim eu entendo claro se eu ficasse famosa na Twitch seria maravilhoso mas assim a gente sabe aí vira seu primeiro emprego é mas assim a gente sabe que a chance disso acontecer ela acaba sendo pequena não é todo mundo que consegue crescer tanto assim e assim a vida custa caro né? você morar sozinha pagar suas contas assim custa caro então eu sinto que eu preciso ter um emprego né? mas as lives seriam como um segundo emprego então eu vou continuar fazendo porque assim eu vou continuar jogando de qualquer forma porque é uma coisa que eu gosto de fazer então eu jogo nas lives o dinheiro que eu for recebendo lá e eu vou usando pra fazer a manutenção das lives por exemplo pra comprar sei lá um microfone ou pra comprar alguma coisa pra sortear pra quem tá me vendo entendeu? esse tipo de coisa e daí eu trabalho na área do meu estudo e as lives fica sendo um segundo emprego que se autossustenta né? o que eu vou recebendo lá vai me ajudando a fazer a manutenção das lives pra eu poder continuar com isso que é algo que me faz muito bem excelente Maiara muito obrigado pela sua presença gostei muito dessa conversa que você tenha sucesso e sim que você tenha eventualmente não sei se é exatamente seu desejo isso porque é uma dor de cabeça também se virar um influenciador digital mas se você der certo eu desejo aí todo sucesso pra você que você dê muito certo na sua carreira que você mantenha essa mentalidade muito importante que você falou agora pouco que é uma frase que a gente ouve pouco eu vou focar nos estudos foca sim estuda se qualifica é um mercado difícil é um mercado preconceituoso LGBTfóbico racista a gente não pode tirar da mente isso mas isso de maneira nenhuma pode ter que te desmotivar como você falou você está criando um espaço seguro você tem que usar isso como um trampolim pra justamente tornar esse mercado muito melhor do que ele é hoje em dia e eu boto fé em você em várias pessoas que a gente está vendo crescer e eu te desejo sorte pra mim não é um privilégio seu ter esse espaço você conquistou então você merece estar aqui conversando com a gente muito obrigada agradeço demais a oportunidade a você e a professora Erika que me indicou e a todo mundo que me acompanha de alguma forma tudo culpa da Erika e todo mundo que me ajuda de alguma forma agradeço demais principalmente o Olavo e a Oli que está sempre comigo e está aí também assistindo a live muito obrigada pra todo mundo é isso aí muito bom Mayara Land com a gente Mayara boa sorte os links estão nas redes sociais a gente vai divulgar também no nosso post lá no site beijo bom descanso viu obrigada tchau 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 vamos seguindo aqui mais um pouquinho na live gente deixa eu ler pra vocês aqui algumas notícias muito rapidamente aqui só pra gente fechar muito bem gostei muito dessa conversa vocês vão ver cortes vão ver muito conteúdo que a gente vai produzir em cima de tudo que a gente está fazendo por aqui deixa eu pegar algumas notícias que a Monique Alves separou aqui pra gente só pra gente finalizar tem série do God of War da Amazon tem a Able Gamers no Prêmio Esportes que foi justamente homenageada tem o Enigma do Medo que é um jogo brasileiro do Celbit que já entrou em pré-venda tem a multa da Epic Games tem muita coisa bacana pra gente abordar vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando vão curtindo e vão compartilhando gente muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui vamos começar pela notícia da Amazon a Amazon afirma que a série God of War será fiel ao jogo notícia aqui do meu querido sócio Cal Tóquio a Vernon Sanders o principal responsável pela Amazon Studios afirmou que a série inspirada em God of War pretende respeitar a saga criada para os games do anti-herói Kratos em entrevista ao Collider o produtor falou sobre a adaptação de God of War e assegurou que a Amazon trabalhará em parceria com a Playstation Productions e com a Sony Santa Monica para criar uma adaptação fiel do jogo sabemos que existe uma base de fãs muito apaixonada por God of War mas estamos sempre à procura se existe um núcleo emocional real se existe uma verdadeira narrativa e penso que isso é parte do que torna God of War tão especial segundo Sanders o material da primeira temporada está incrivelmente fiel ao material original esse é o God of War que deve virar série vamos falar um pouquinho de acessibilidade que é um assunto fundamental e que deu uma viralizadinha no nosso Twitter falar um pouquinho da Able Gamers a Able Gamers ganhou homenagem no prêmio eSports Brasil que é o prêmio mais importante no setor de esportes nacional a Able Gamers recebeu uma homenagem no prêmio eSports Brasil na última sexta-feira dia 16 de dezembro de 2022 em menção honrosa foram destacadas as conquistas da instituição no ano de 2022 as quais englobaram desde a entrega dos controles adaptados para pessoas com deficiência até parcerias inéditas com participação em grandes festivais e a formação das primeiras turmas do curso Accessible Player Experience a APX além da homenagem o prêmio Esports Brasil lançou em parceria com a Able Gamers uma nova campanha de arrecadação de fundos no Catarse o objetivo da campanha é angariar recursos para a doação de 12 controles adaptados em 2023 os destaques que levaram a Able Gamers a ser reconhecida pelo prêmio começaram em maio quando a instituição formou a primeira turma APX no Brasil ao todo a ONG formou 10 profissionais em desenvolvimento de jogos acessíveis essa formação é um grande diferencial do mercado de games brasileiro já que atualmente existem pouco mais de 300 pessoas no mundo com o título reconhecido internacionalmente no mês de julho a Able Gamers marcou presença no Big Festival ao lado da publisher DX Gameworks ambas as empresas se uniram em um estande com acessibilidade jamais visto em uma feira de videogames isso permitiu que as pessoas com deficiência jogassem os lançamentos da DX Gameworks com controles adaptados áudio e descrição da gameplay e atendimento em libras realizado pela Icon Libras eles estão com essa campanha no Catarse só para colocar aqui para vocês precisando de 30 mil reais então é muito importante aqui que vocês apoiem e que vocês tenham conhecimento dessa campanha da Able Gamers Brasil mais o prêmio eSports Brasil que é bastante necessário para vocês acompanharem é um videozinho de um minuto vamos ver aqui vamos lá como é bom saber que no universo gamer existem organizações que lutam pela acessibilidade na indústria de jogos gente isso é muito importante talvez seja uma das formas de dizer que as diferenças só vem para somar vamos dizer inclusão né com certeza e para o Peb mais uma vez o que celebra que foi destaque quem brilhou no cenário e os jogos que caíram no gosto da galera nada mais natural do que dar espaço para falar de solidariedade oportunidade e amor hoje a gente quer dar espaço e enaltecer esse movimento transformador da ONG Able Gamers exatamente gente um dos pilares da Able Gamers é construir controles adaptáveis e acessórios totalmente customizados para se adaptar aos jogadores fazendo com que as pessoas que tem deficiência que possuam qualquer deficiência possam jogar qualquer um pode jogar a verdade é essa todo mundo exatamente e para esse projeto continuar transformando cada vez mais pessoas você pode doar também as doações poderão ser feitas online através da página da Able Gamers no Catarse não deixe de contribuir para essa causa ablegamers.org.br é bom saber que é possível fazer a diferença na vida das pessoas pelo menos também né essa é uma iniciativa muito bacana e eu recomendo mesmo que vocês contribuam que vocês ajudem vamos falar de um outro jogo brasileiro necessário gente que é o Enigma do Medo do Selbit está em pré-venda vamos ver o preço dele aqui Enigma do Medo é um jogo nacional muito promissor que com a direção de Rafael Lange mais conhecido como Selbit nas redes sociais e produção da Dumativa entrou em pré-venda e já anunciou que será estrelado elenco de dublagem para quem curte a boa dublagem nacional em filmes e séries o game deve ser um prato cheio sob o comando do ator Fred Mascarenhas de Horizon Forbidden West Multiversos o jogo terá vozes de Guilherme Briggs Manolo Rey Pâmela Rodrigues Karen Padrão Hércules Franco Rafael Rosato Carol Crespo Helena Palomanes Tiago Zambrano e Marco Ribeiro focado no mistério e exploração de um mapa não linear tudo ao estilo pixel art com cenários 3D o jogo trará muitos enigmas para resolver além de combates contra monstros dessa vez entraremos na pele da jovem detetiva paranormal Mia que está em busca do seu pai desaparecido também acompanhamos o cachorro Lupe teremos que desbravar o perímetro o lugar que não existe a fim de desvendar esse mistério Enigma do Medo tem previsão de lançamento para o primeiro semestre do ano que vem mas a sua pré-venda está disponível através do site Nuvem Medo futuramente o plano é levar o jogo também para os consoles e quem adquirir o título antecipadamente também garante uma skin totalmente exclusiva do cãozinho Lupe atualmente os valores do game partem de 50 reais no preço standard para PC o bundle com passe de temporada sai por 85 enquanto itens extras como matrilha sonora e webcomic podem ser comprados por 105 reais muito interessante mais um jogo brasileiro para você ficar atento ao que está rolando vou curtindo vou compartilhando vou curtindo The Last of Us Part 3 já estaria em desenvolvimento aponta um rumor The Last of Us Part 3 já estaria em desenvolvimento pelas mãos da desenvolvedora Naury Dog é o que aponta um rumor vinculado no Twitter que indica o título como o próximo game não só da empresa mas do criador Neil Druckmann que acompanha a franquia desde a sua gênese e inclusive está envolvido na adaptação para o seriado com estreia marcada para janeiro o boato veio da conta Viro Anon que sinaliza conhecer pessoas divertidas e ter um bom histórico de informações antecipadas sobre o mercado de games até mesmo a série baseada na franquia a revelação inclusive veio em tom de brincadeira com o responsável da conta afirmando que soltaria algo novo caso não recebesse episódios da adaptação de The Last of Us antecipadamente isso não aconteceu claro veio esse rumor ele dizendo que vai ter The Last of Us Part 3 ele aponta ainda uma mudança importante da Naury Dog quanto ao futuro game de Uncharted sendo desenvolvido por outro estúdio enquanto isso a empresa também trabalha em facções o novo multiplayer da franquia The Last of Us que deveria ter chegado há dois anos junto com The Last of Us Part 2 mas foi transformado em um título individual e segue em produção ainda sem data de lançamento segundo o Viro Anon ele deve chegar antes de Parte 3 isso tudo é rumor não tem nada confirmado mas é bom a gente ficar atento que isso aí pode virar uma notícia importante vamos para a penúltima notícia de hoje gente a Epic Games vai ter que pagar 520 milhões de dólares em multa por conta de Fortnite as alegações que a Epic Games violou as leis de proteção de privacidade online para crianças e fez jogadores comprarem itens sem intenção a desenvolvedora chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos FTC dos Estados Unidos no total a dona do Fortnite terá que pagar 520 milhões de dólares cerca de 2,75 bilhões de reais o valor inclui uma multa recode de 275 milhões essa parte é voltada justamente no caso de violações da regra de proteção de privacidade online das crianças o COPA já os outros 245 milhões são referentes à configuração de compra que enganava jogadores e fazia com que eles realizassem compras acidentalmente então esse caso dessas compras polêmicas estão gerando alguns prejus para a Epic Games vamos para a última notícia de hoje gente que é sobre Death Stranding que é o jogo original do Hideo Kojima vai virar um filme com produção do próprio Kojimão o lendário autor de jogos Hideo Kojima finalmente vai se aventurar no cinema o criador da série Metal Gear anunciou uma parceria com a Hammerstone Studios de Noites Brutais para produzir uma adaptação de Death Stranding para as telonas ainda não há qualquer confirmação sobre data ou elenco mas já foi confirmado que o próprio Kojima vai atuar muito de perto para levar a história de um mundo pós-apocalíptico em uma nova mídia e levando em conta que já vinha flertando com a sétima arte há algum tempo esse movimento parece ser mais do que natural são essas as notícias de hoje gente tivemos uma entrevista muito bacana para vocês acompanharem do ponto de vista de inclusão e eu quero agradecer a presença de todos vocês vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou e fiquem atentos as nossas programações news games sempre de terças-feiras às nove e meia da noite como a gente fez hoje e o Drops Debate eu vou retomar as entrevistas por lá no ano que vem são de segunda-feira às quatro da tarde estourando quatro e dez eu prometo não atrasar mais tanto quanto foi esse ano a gente vai continuar fazendo gameplays mas mais fora desse horário era mais isso que eu tinha para falar para vocês gente até mais boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou até mais tchau tchau